Vocês têm uma família maravilhosa, de muita paz, de amor. Que a cada dia seja um novo dia, renovação dos votos, de amor, de lealdade, de fidelidade. Vocês hoje vão trocar. Felicidade, muita paz para todos aqui presentes. Eu vou passar a celebração dos casamentos e pergunto aos presentes se há alguém que se oponha à realização dos casamentos dos casais que aqui estão à minha frente. Tiago Menezes da Silva, de livre e espontânea vontade, que persiste no fim e propósito de receberem matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de vens. Caíssa Sampaio Correia. Caíssa Sampaio Correia. É de livre e espontânea vontade, que persiste no fim e propósito de receberem matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de vens. Tiago Menezes da Silva, De acordo com a vontade que acabais de afirmar o que era cheio, que puxa segredos o marido e a mulher, eu tenho nome da lei e o teclado. Caíssa Sampaio Correia. Coloca no dedinho dela. Vira aqui, noivo. Olha aqui, olha aqui. Dá o beijinho. A do bem, faça chamada. Caíssa Sampaio Correia da Silva. A do bem, a da cidade, não se deixe. A do bem, a da cidade. Olha só, vai ficar aqui. Deixa eu pegar aqui a melhor posição. Você vai ficar aqui, olha. Do bem, olha aqui. Qual é a educação? Exato.